Vestir a caminhada do Flamengo marcou minha vida. Foi um presente de Deus. Adilho! Adilho correu para as tribunas! Mandou beijos para sua esposa! Usei esse manto mais de 60 vezes como atleta e outras tantas como técnico, mas foi como torcedor que eu mais vesti essa camisa. E agora de novo vai ser assim. Vou vestir meu manto e jogar mais um clássico pelo Mengão. Não importa se você for de casa ou aonde eu esteja. E eu e mais de 40 milhões vão estar te apoiando. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.